Boa tarde pessoal, hoje dia 1º de setembro de 2014, são 13 horas e 27 minutos, estamos aqui na rodovia Reis Bittencourt, BR-116 sentido sul, descendo a Serra do Cafezal, participante do município de Miracatu, São Paulo. Eu acho que tem alguma coisa aí na frente, está subindo, quase nenhum caminhão e só está descendo. Provavelmente algum acidente, não podia esperar eu passar primeiro, tomara que não trabe aí, já travou aí, vamos ver o que acontece aí pra frente. Ela está em obra essa serra aqui, mas sempre dá esses congestionamentos, mas está estranho, quase não está subindo o caminhão, é bem estranho. Essa serra aqui é, cada vez que você desce aqui é uma surpresa. vamos aguardar mais pra frente, pra gente ver o que é. Então pessoal, voltou a andar a fila aqui. Eu acho que essa, esses guindastes que estão, estão colocando as partes móveis ali, da parte a aérea da aérea da obra, e aí às vezes eles dão uma fechada pra poder os caminhão atravessar, ou insar algum, algum desses, concretos aí que vai ser colocado na parte aérea. lá começou a subir os caminhão, eu acho que estava realmente, estava parado. Provavelmente era na obra, menos mal, né? Durante que não tombe a carga na pista aí, algum acidente aí, aí sim, aí você tem que ter paciência, porque essa autopista é muito devagar pra, pra liberar uma pista, muito devagar, muito. Qualquer coisinha que acontece aí, você fica sete, oito horas parado esperando ele liberar a pista. E se tratando de Serra do Noventa, Serra do Capezal aqui. Uns conhecem por Serra do Noventa, porque, tu já falei em vídeos anteriores, da noventa quilômetros daqui a São Paulo, né? Então eu conheci como Serra do Noventa. E eu mesmo, a vida toda que me conheci é por Serra do Noventa. Depois começou esse negócio de obra aí, que começaram a falar Serra do Capezal, Serra do Capezal, tá aí. Foi onde eu conheci. Pra mim sempre foi Serra do Noventa. Daí começou a aparecer esse nome de Serra do Capezal. Tá bom. Sexto. Já ficou muito tempo embargada aí, pelos órgãos ambientais aí. Por causa da liberação aí de... Dos órgãos ambientais, pra construção. Ó o túnel lá, já tá... Tá fundo lá. Já tá com uns... Uns 80 metros, cara. Mas tem chão ainda, hein? Se for pra furar tudo isso que eles... Estão furando aí, vai... Vai... Com muito chão. E... Pelo que eu vi... Tá devagar o túnel ali. Há meses já que começaram e... Tá com uns 80 metros ainda. Esse túnel aí provavelmente vai dar extensão de mais de... 1,5 km, 2 km. Se for nesse ritmo aí, vai levar ano. Se for nesse ritmo aí, vai levar ano. Se for nesse ritmo aí, vai levar ano. O sal vai hoje. Aí descarrega hoje, amanhã. Desce da sexta. No domingo, salta de novo. É mais ou menos assim que funciona esse fluxo aí. Então... Essa curvinha aqui embaixo do Tiratema aqui, é uma das mais perigosas aqui da serra. Aliás são todas Mas essa aqui é a mais Mais fechada E coincidentemente É a que dá menos acidente Acho que pelo fato de ela ser Bem perigosa O pessoal se cuida bastante Aquelas que são um pouco mais abertas São as mais atrativas Para fazer besteira Os caras não seguram tanto Solta de qualquer jeito Faz as besteiras Eles não estão investindo muito Nesse piso aqui Nessa parte do Do tapetão Porque provavelmente Vai ser tudo Refeito Então não tem muito O que mexer Nesse piso Essa parte aqui é a que está mais Complementada Bora galera Vamos subir Vamos subir Está tudo doido de subir Passar essas terras aqui É um alívio Pessoal vem de São Paulo Já vem pensando Será que a serra está Está boa para descer Será que está ruim Essa curva aqui Está muito acidente Eles colocaram até Esses balizadores No meio Para o pessoal Não comer faixa Olha o bobão Nervoso Mais um alívio Bonita essa pintura Né Acho que é lá de Joinville Essa empresa Não é não Mais um alívio Vai encher a serra inteira Só deles E mais outro Olha que comboio Comboio de 30 metros Não é fácil Não Ainda bem que eles estão leves Estão leves Então com as máquinas boas Não agarra muito Não Aí galera Olhando aí Ver se vocês veem Algum conhecido Vocês aí Conhece algum caminhão Aí Vão olhando Estou filmando Para ver se vocês reconhecem Algum caminhão Algum conhecido Aí Tem gente Que canto passando aí Olhando os caminhões Para vocês verem Se vocês acham Algum parente Algum conhecido Com o QRA conhecido Essa curvinha Também Vamos lá Vamos entrever De vez em quando Barbieri Corvão verde Bonita essa cor ali Aí Lá no finalzinho da serra Vai que vai Vai que vai Vai que vai Serra do momento Vai que vai Vai que vai Vai que vai